Fala galera, sejam muito bem vindos ao canal Moto Aventura RS e esse é mais um diário do motociclista E hoje não vamos falar de coisas muito legais não, ou talvez sim Esse final de semana eu consegui dar uma volta de moto, eu precisei dar uma saída E eu consegui andar de moto, meu braço já está bem melhor Então significa que não vamos precisar amputar o braço e eu vou poder voltar de moto Cara, você sabe o que eu estou achando? Que o vizinho está tentando derrubar uma parede dele Só que ele está derrubando a parede com uma furadeira Com uma broca 8, sei lá E aí todo dia que eu vou gravar vídeo ele vai lá e faz um buraquinho na parede Faz outro buraquinho na parede, eu acho que é assim que ele está tentando derrubar a parede dele Só pode porque todos os dias o cara faz um furo na parede, é incrível Mas beleza, consegui andar de moto esse final de semana, não vou precisar amputar o braço então O pulso está melhorando, está ficando bom Eu precisei dar uma saída, então eu vou ir de moto e conseguir andar de moto está bem melhor já na verdade Estou mais tranquilo, achei que pudesse ter sido algo mais grave Como eu não fui no hospital, eu não sabia exatamente Mas ainda bem, cada dia eu acordo com ele um pouquinho melhor Então não foi nada demais, foi só uma torção mesmo E cara, ontem, dia 8 de junho Cerca de 6h30 da manhã Foi identificado um incêndio É bom que daí quando eu começo o assunto Eu perco a linha de raciocínio Isso é bom Dessa vez o buraco é mais fundo Acho que ele pegou uma viga Mas foi identificado um incêndio na fábrica da Protorque Para quem não sabe a Pro... Alguém por favor pede para o bendito parar de furar a parede que eu quero gravar o vídeo Então no dia 8 de junho, nessa segunda-feira Aconteceu um incêndio na Protorque Na fábrica da Protorque no Paraná Numa das fábricas A Protorque, para quem não sabe Ela é a maior fábrica de motopeças da América Latina É uma empresa brasileira Aconteceu então esse incêndio Acabando com a fábrica Ainda bem que não tinha ninguém dentro Foi de manhã cedo que eles identificaram o incêndio Ninguém se machucou Nenhum funcionário saiu ferido Mas acabou com a fábrica A fábrica simplesmente queimou todinha É uma pena Claro, pela questão material Mas principalmente também pela galera que trabalha na fábrica Imagina quantos empregos aí Eu não sei como é que fica Eu não sei como é que essa galera fica amparada Eu espero que a Protorque tenha alguma forma de amparar essa galera Realocar, sei lá Não sei mesmo Mas é uma pena É uma pena Claro que a fábrica como tem mais Pelo que eu vi são 8 unidades Então tem mais 7 unidades Ou seja, a Protorque não vai acabar Ou deixar de vender equipamentos por causa disso Se eles tem seguro E eu espero que eles tenham Eu acredito que vai ficar tudo tranquilo E daqui a um tempo Tudo volte ao normal E aí eu dei essa banda de moto Tentei gravar um vídeo Claro, aproveitar Sair pra rua depois de tanto tempo Mas infelizmente ficou uma porcaria A lente da câmera tava suja O meu celular não tá gravando legal Porque quebrou o visor da câmera também Então meio que deu tudo errado E acabei não conseguindo gravar Mas ainda bem Já tô acho que sei lá Uns 85% recuperado do meu braço E isso é muito bom Significa que eu vou poder voltar A andar de moto Normal Daqui a um pouco tempo Digamos assim Mas então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Falando sobre o meu braço Que tá melhorando Infelizmente falando sobre o incêndio Que ocorreu na fábrica da Protorque No Paraná Com claro Um pouco da sinfonia Do barulho dos vizinhos Enquanto eu tento gravar Eu espero que vocês tenham gostado Caso tenha gostado Deixa um gostei aí embaixo Se não for inscrito Se inscreve no canal Tem um botãozinho vermelho Escrito inscrever-se Aí tu clica ali Aí tu vira um inscrito meu O que que tu vai ganhar com isso? Provavelmente não muito Basicamente receber a notificação De quando eu gravar um vídeo Se tu ativar o sininho É claro Mas então é isso E até o próximo vídeo Valeu Fui